Ainda bem Eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar? Você veio pra ficar? Você que me faz feliz? Você que me faz cantar? Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar? Assim Na, 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 na Na, 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 na Eu, no meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar? Você veio pra ficar? Você veio pra ficar? Você que me faz feliz? Você que me faz feliz? Você que me faz cantar? Assim 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 O meu coração Já estava aposentado Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz Você que me faz cantar? Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na E, ainda bem Amém